Fala, família! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Por aqui, Caio de Paraquedas e não me conhece. Eu sou o Felipe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Família, vim continuar a série do Nubaron. Galera, sem muita enrolação, vamos que vamos. Vamos que bora. Vamos lá, eu parei na última parte, tá bom, galera? Galera, eu vou ter que pular essa daqui porque eu não sei se essa não vai me atacar. Perículo. E dessa vez eu não escrei. Ah, ele vai queimar, quer ver? Sai, chatão! Ah! Mas e aí? Já vai começar! Ih! Ah, tá, já... Acho que eu entendi, acho que eu entendi. Eu tenho que ir. Ai, que agonia! Ai, Jesusinho! Meu Deus! Meu Deus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, não cai, não! Ai, não cai, não! Ai, Deus! Você é idiota? E agora? Eu tenho que pegar ali, ó. O que eu vou pra lá? Ah, acho que eu tenho que jogar pra cá, né? Ai, caramba! Que susto! Ai, que medo, velho! Ai, que medo, velho! E agora? E agora? Onde eu tenho que ir? Tá, mas e aí? E agora? Sai daqui! Tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Ué! Ai! Uh! Meu Deus! Ah! Eu acho que é ali pra baixo. Olha aqui. Ah, mentira aqui! Ah, tá. Ah, eu já xingando o bagulho. Nem sei. Ah, eu já xingando o bagulho. Ai! Começou! Vai começar essa nuvem. Ai, meu Deus! Ah! Tô! Entendi. Ah! Meu Deus! Eu caguei! Nossa, eu caguei muito! Nossa Senhora! Ai! Nossa! Eu caguei muito, velho! Nossa! Ai! Ai, que filha! Uma égua! Oh, merda! Ah, deixa eu correr aqui. Nossa! Jogo de... O bom que... Não é tão... Não é tão difícil... Não é tão difícil... Não é tão difícil, pelo menos, fugir do... Do foguinho, né? Ai! Ué! Pô, essa nuvemzinha já pode parar de ficar... Ai, eu... Nossa, eu sou muito otário, velho! Vamo lá! Ué! Nossa! Mas aí, o gente tá grande, hein? Ô, louco! Caraca! Olha isso! Hum... 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 Ai, meu Deus! Eu não vi o negócio ali! E agora? Hã? Ah! Ai, eu odeio esse jogo! Nossa, eu te odeio isso! Nossa! Tá ligado aqui, quando você fala assim, graças a Deus eu não comprei esse jogo, esse jogo tava de graça, né? Steam, e eu comprei! Caraca, você não sabe pra onde vai... Caramba, eu ganhei a guerra agora! Vai! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Tem que ir pra lá? Hã? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, eu passei! Ah, caramba! No, idiota! Peraí! 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 Oxi! Nossa! Agora, não sei, será que era pra lá mesmo? Peraí agora, agora... E se tiver alguma partezinha do li... Partezinha do livro ali, mano... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, tem um save ali, vou ficar dentro daquele save, save... O que quak em mim? Safe... Pera aí... Pera aí... Vamos lá e agora... Ai... Acho que... Acho que eu vou ter que voltar de qualquer jeito depois... É... É... Ah! Hum... Pelo menos eu consegui ativar, vai... Ah! Não, mas aí também... Ué... Ué... Ah, mano... Que nuvem de imbecil, velho... Ah! Tá, e agora eu fui imbecil... Olha que jogo, velho... Ah! Essa... Ai... Para que que feitaram essa nuvem, mano... Vai esperar, bora... Agora eu junto com o maninho... Meu Deus! Eu... Pera... Pega esse bagulho primeiro... E agora... E agora? É... Mano... Não é pra cá... Tenho certeza que não... É óbvio... Ah... Eu acho que... Eu tenho que desligar... O bagulho ali... Antecipar isso daqui... Antecipar... Antecipar... Ah, você tem que segurar o negócio, né? Nossa, que medo. Vambora. Mano, tá tendo muito save. E você tá ligado? Mano, todo gamer... Deixa eu concluir. Mano, todo gamer sabe que quando tá tendo muito save... É porque vai ter alguma coisa. Tá, vamos lá. Opa. Opa. Tem um bicho ali. Tá, pode levar. Leva se eu não vou embora. Pelo, mas olha aqui. Mano, é muito bonito, velho. Até tirar um print aqui. Pra thumbnail. Vambora. Tá. Bom, pelo menos não tem que ficar fugindo mais da nuvem agora. Lado ruim que não tem como matar mais os inimigos, né? Tem. Lado bom eu não mato mais também os coelhos. E aí, irmão. Tinha que subir mais. Não, não é pra cá. Vambora. Mais um pedaço. Um bom. Opa. Hum. Tá vendo uma coisa... Ai, ai, ai. Que medo, velho. Caralho que dá, ó. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Eu acho que tem que encaixar os bagulhinhos ali, né? Nossa, eu vou ter que... Nossa, agora o pai... Meu! Ué, não dá pra pegar? Ou será que eu tenho que... Tem que ficar... Eu coloco um. Aí eu volto. Pego mais um. Aqui eu tenho que colocar aqui. Que eu devo perceber. Acho que é um por um mesmo. Não dá pra pegar, tipo, dois, três de uma vez só. Tá, agora tem que ser... Desse três, hein? Vambora. Passou, vambora. Ok. Peguei. Peguei. Nossa, GG Easy. Easy Game. Final. No final do jogo que eu tô aprendendo. Pai, mas aquele ali... Tá diferente o... Tá diferente o... Tá diferente o... Não tá. Onde é aquele ali? De... Tipo, beleza. Mas... Peraí. Peguei. Tá. Mas parece que não tem onde encaixar. Tá ligado? Será que é esse? Esse daqui não é um triângulo, mas olha. Ah, tá. É, ué. Mas... Talvez eu não entenda muito de geometria, mas aquilo ali não é um triângulo. Tá gravando. Desce. Desce. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vamos embora. Ai. Aí, ó. Que eu falei. Agora não tem... Ah! Não tem como mais eu... Matar os... Esses bichinhos. Agora é, agora é, agora. Pegar rápido. Eu acho que... Eu acho que eu vou ter que... E aí, vai ficar aí mesmo, bugado? Sai daí. Ai, deixa eu... Ai, putz. Pensei que ia conseguir. Bom. Ué, eles mordaram. Ah, eles mordaram de ordem. Olha ele aqui. Esse bicho vagabundo, mano. Tá, beleza. Aí vai faltar só um. Aparentemente, né? Ou não. Deixa eu passar. Ai! Caraca, que susto. Ai, meu Deus. Vamos lá. Apegar. O que é agora? Hum. É... E o bicho ficou bugado, né, mano? Hum, nem tá. Ótimo. Vamos esperar a boa vontade aqui. Eu não... Tá ligado, não viu? Mais um save. Meu, esse jogo... Olha, escuta o que eu tô falando. Tá muito estranho. Tá tendo muitos save, mano. Só nesse... Nesse vídeo deve ter uns seis... Sete saves já. Vamos ver o que tem aqui. Rapidão. Vai que tem alguma coisa interessante. Tá. Nossa, mas eu tô... Eu tô muito bom, mano. Será que você vai mais rápido? Acho que não, né? A aparência é que... Que sim, mas... Acho que é só... É, do bom nível... Bom nível hardcore também, né? Ai, ele... Ai, meu Deus. Até onde esse bicho vai? Ai, que merda! Ai, meu Deus do céu. Que rapaz. Ai, caraca. Ai. Pô, mas tá bem, hein? Vai lá pro cê, hein? A gente falta faz a nuvenzinha agora. A gente falta faz a nuvenzinha, hein? Ai, não dá. Cacete. Pô, e eu... E eu acho que eu... Meu, não é possível. Eu tenho que... Ah! Filha do uma... Caraca, mano. Mano, eu vou ficar... Tanta raiva... Desse bagulho... Desse bagulho... Desse... 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 Caralho. Ah, nem é tão importante assim, né? Ai, tudo pior que é, né? Vou ficar cacete. Pô, não, mas na moral, se eu não conseguir, agora eu vou... Pô, senão o vídeo vai ficar quatro dias aqui de vídeo e... Ah, não quero mais não. Ah, vai pra merda. Às vezes depois eu volto aí o bagulho... Vai ficar de boa. Ah, tá merda. Chutei mesmo. Ai, meu Deus. Que aí? Ah! Porcaria. Foi mal, foi mal, foi mal. Cadê? Minha fobia aqui. Putz, eu achei que ia dar tempo, mano. Nossa, mano. Acho que minha carente ficou muito engraçada agora. Tá, e aí? Meu Deus. Eu vou morrer. À toa. Mas você é burro, hein? Que isso? Ai, já era. Me masquei. Ah, o negócio aqui! Ah! Tá bom, vai. Ah, o negócio tá ali, ó. Mas eu não vou tentar pegar esse bagulho, na moral. Ai, caramba. Tem que ser quando ele tá... Tá, tá, entendi. Vai, 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 vamos, 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 vamos. Tá, aí... Oh, Jesus. Tá. Pulei. Já era. Não! Ah, porra, velho. Nossa, agora eu vou ficar pensando naquela, aquela outra folhinha ali, mano, da, da magia. Caraca! Nossa, isso daqui vai esmagar, eu. Nossa, o bagulho boalado, boalado. É, óbvio, né? Claro que. Vai, 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 vai. ah eu tenho já tá 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 entendi saquei vai só vou ter que me acompanhar ele quando voltar o povo por cima dele é isso mesmo eu vou para uma noite lembra do zelda lembra E agora? E agora o que eu faço? essa flor essa flor tá muito pesquisita como é? será que dá para pular ali? não dá não dá para pular ali isso é louco? e agora? caraca tá filha tá vamos lá acho que tem que voltar não é possível que eu vim aqui e não vai ter nada e é isso se eu conheço esse jogo é isso ah olha o que eu falei o que é isso aqui? burra um teleporter bicho ah entreguei o ovo por que você pegou meu ovo? tá aí família eu acho melhor eu parar por aqui senão o vídeo vai ficar muito longo muito obrigado para quem acompanhou aqui eu acho que esse vídeo já está muito longo desculpa aí pelo tempo muito muito obrigado de coração para quem assistiu aí o vídeo até o final quem puder compartilhar com os amigos eu agradeço de coração se inscrever no canal e ativar o sininho se você é novo no canal seja muito bem-vindo família muito obrigado até a próxima valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.